Sou formado em História, trabalho na Secretaria de Acervo, na Vice-Presidência de Acervo de Fatalão Histórico, na Fundação Marcaia de Cultura, sou historiadora aqui no Solar dos Velhos, pesquisadora, e vou vir aqui hoje para dar uma palestra, eu vim aqui para fazer uma reflexão com os senhores vereadores dessa casa e com a população de Marcaia que está presente, e para falarmos um pouquinho da formação das cidades e a institucionalização do poder local. Fazer essa reflexão e pensar de uma forma diferente, a minha especialidade não é administração pública, nem política, nem poderes, a minha especialidade, eu sou historiadora da morte, estudo cemitérios, e foi exatamente essa temática dos cemitérios que me levou, digo, a estudar também um pouco essa questão das câmaras municipais. E aqui hoje estou para prestar um pouquinho da minha contribuição, nessa reflexão, no momento em que a gente comemora 200 anos da criação da vila e no momento em que a gente comemora 200 anos da instalação da câmara. As duas coisas estão inteiramente empregadas, e em determinado momento a gente não pode sequer dizer o que é mais importante, se é a criação da vila ou a institucionalização da câmara. Nós vamos perceber ao longo das minhas reflexões. Eu me sinto muito honrada daqui a estar, agradeço imensamente o convite. Então vamos lá, vamos começar as nossas reflexões. Eu vou fazer uma reflexão em dois momentos que eu elegi, na minha opinião, consultoriadora, pesquisadora, que eu acho extremamente significativa que a gente pense e que a gente comece a entender um processo histórico sobre a questão da criação de cidades e sobre a instalação das câmaras municipais. Eu vou falar em dois momentos. O primeiro momento que eu considero significativo, que é o momento que nós vamos repetir sobre a instalação da própria câmara em Nacaré, a partir da criação da vila. No segundo momento, cem anos depois, que vai ocorrer uma ruptura com relação a uma das atribuições desta casa legislativa, que vai deixar de ser administrativa para se tornar uma casa legislativa, que é o momento da criação da prefeitura. Exatamente no momento um pouco conturbado, que é o momento em que a gente está consolidando no norte-premilense, a república. Então vamos lá. Eu vou começar refletindo um pouquinho sobre a formação das cidades coloniais e as câmaras municipais. que é um processo que está extremamente, essa estrutura política administrativa, está inteiramente ligada com a estratégia de ocupação do território. Está ligada também à questão da expansão marítima europeia. Estrutura política administrativa, essa questão da ocupação da terra começa a acontecer efetivamente no Brasil a partir de 1530, que começa então a ocupação efetiva da região, isso para evitar invasões estrangeiras. Ou a coroa, o uso, perde a região, ou ela acende os homos, ou voa e ocupa essa região. Nessa atitude, nesse procedimento de ocupação da terra, nós vamos ter a colunização portuguesa na América e, para isso, nós vamos contar com um consórcio muito forte, que é uma relação e um consórcio aprofundado entre o Estado e a Igreja. O Estado, enquanto uma monarquia dita absolutista, centralizadora, e a Igreja, enquanto um aparelho burocrático do Estado. O Estado fazia as concessões da Igreja, a Igreja vem para a catequese, a rebanhar almas súditos, porque ela estava vivendo em um momento muito conturbado. E aí E aí Ela precisou ocupar para não perder. Ela precisa ter... A CIDADE NO BRASIL 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 Nós estamos falando aqui do século XVI E nós vamos ver a ocupação de Macaré A preocupação com o assentamento de colonos A partir do século XVII e XVIII Nós vamos ter a concessão de seis marias Dadas jesuídas Que vai ocorrer exatamente no século XVII E vamos ter uma colonização efetiva Formação de uma freguesia no século XVIII Que vai suportear a criação da vila no século XIX E o título de vila Nesse período do século XVI Até o século XIX Até o final do Império Do Segundo Império Até a proclamação da República Era, significava Implantação da Câmara Não se sabe o que era mais importante Eu não posso sequer afirmar Se era o título de vila Ou se era a implantação da Câmara A circunscrição administrativa Talvez não fosse tão importante Era preciso ter a circunscrição administrativa Espacial, geográfica Com a anexação de territórios Para formar o poder local Esse era importante Era esse que ia viabilizar O processo de colonização Então, eu coloco lá O Heinrich Fahl Ele diz o seguinte As Câmara Municipal São os espaços administrativos Da centralização da monarquia Que eu pergunto E deixo aqui o questionamento com vocês Se essa centralização Era tão centralizada assim Se havia concessões Do poder A coroa Para o poder local O poder local Tinha muita autonomia Nesse processo Contando que Esse poder local Essas câmaras Tivessem Fossem fiéis A coroa Bem Isto Os móveis Quem eram essas câmaras? Os móveis E todos os móveis Daqui a pouco A instalação Dessa E essas câmaras No primeiro momento Desde o processo de colonização Que ao longo Do tempo da sua existência Ela Ela passou Por exemplo Na época Joalina Quando a Magueire Foi criada A vila E a distribuída A Câmara De Magueire Foi o mais Autônomo Dessa câmara Dessa casa Ela teve Muita autonomia Tá bom? Vai tentar Controlar A autonomia Desse poder Vão criando Que hoje Vocês têm aqui Uma lei Que é Construção de estradas Pontes Visões públicas Esclarecimento De conservação De casas Da caridade Hospitais Construção De limpeza É feito Antes da criação Da vila Tudo isso Era feito Nas freguesias Pelas igrejas Pela igreja Pela paróquia Ou pela frevisia Que é a mesma coisa E pelas irmandades Leitas Agora É a atribuição De atribuição Do legislativo A câmara Aí eu trago Para vocês Isso vai De 1826 A 1891 Essa lei Prevalece No Brasil Que borteia As câmaras Como uma ação De controle De 1828 Aliás A 1891 Até a proclamação Da riqueza Um pouco mais Mais a frente Aí eu trago Para vocês Aqui em 1900 Vou bem mais além Já no século XX Já começando O século XX Eu trago Um documento Que é um relatório Que tem lá No nosso Museu É o acervo Do solar Câmara Municipal De Macaé A sessão De 15 de fevereiro De 1900 Pelo presidente De exercício Doutor Francisco Gerônimo Pacheco Pereira Seguido Estou provando Mais ou menos O ser Um quarto distrito Nas proximidades Da estação Onde ela o ama E outros Que estão em construção Satisfazendo assim Ao reclamo Dos respectivos Habitantes Esse é um exemplo Das atribuições Da câmara Alto de criação Da vila A relação Existe uma relação Muito grande Entre Criação da vila E A instalação Da câmara Uma Não existiria Sem a outra Ali está o livro De alto de criação Da vila Que tem também O alto de criação De levantamento Do pelourinho O pelourinho Era Exatamente Vale dizer Dar a esta vila A posição De vila E vamos ver O que significava Esse pelourinho Eu coloco lá em cima A vila Ela nasceu antes De uma aldeia Que era a aldeia De Santa Rita Do sertão Do rio Macaé Ou a aldeia De Macaé É resultado De um projeto De colonização Estrategicamente Que tenta Dominar os índios Que não Se renderam E que não Que resistiram Ao contato Com o português Com o francês Com os homens Brancos Que aqui vieram Era o chamado De índios Tapuias Ou puris Que habitavam Os sertões Principalmente Sejam os grandes rios Dos rios O mais importante Dessa Rio de Janeiro Que é o rio Paraíba Você tem lá O aldeamento Dos índios Guarulhos Que são esses índios Bravos Os antigos Viajantes Os viajantes Coelhos Chamavam esses índios Esses índios Bravos Você tem A margem do rio São João Ou o rio Significativo Uma outra É Um outro aldeamento Dos índios Guarulhos Ou Sacrúz Os índios De Bacaré Era preciso Apacentar esses índios Para que a ocupação Pudesse acontecer Esses índios Resistiram Muito Até o final Morreram Lutando Teve a guerra justa Muitos morreram E outros Os que não morreram Foram aldeados Foram aldeados Não por os jesuítas Mas por um padre secular Mas por um padre secular Chamado Antônio Vaz Pereiras Que é basicamente O fundador Na região serrana Este padre Está enterrado Na região serrana No local Da aldeia E este padre Ele prestou muito serviço Morou com a burguesa Ele Participou De 26 aldeias Ele apacentou 26 aldeias Deste Espírito Santo Toda essa região Do norte Fluminense Este padre É responsável Basicamente Dessa Como tem essa tela de vida Não é É um padre secular Era um padre Ele se denominava Diácono São Pedro Porque ele só vivia Em situações A Roma Ao Papa Então Dessa aldeia Nós temos A partir Da excursão De jesuítas Exatamente 1779 Todas as aldeias Dessa região São transformadas Em francesias As aldeias Tchau, tchau.